Quer outra? Tô achando assim menor, e aí? Que que cê tem a ver com isso? Tu falou que você não bot, fala louco E eu sou bot melhor que cê? Tô vendo aí, cê é level 2 2 dezenove quase Level 2 que faz isso com o freg do global, tá? Só fala louco Sou louco, louco Louco Johnson Eu sou um boss que você que tem engenharia boa e fica na arena 1 Ô louco, não é o freg do global Nem paciente eu tenho seu bot Global, global Entra primeiro do server Quer falar que é o pai Louco Primeiro level que cê pega na GC é 10 Ô louco Boa tarde aí pessoal, boa tarde Jogão das drogas Boa tarde, boa tarde aí mano, como é que a gente tá? Tranquilo Isso aí não vale não Nossa senhora Toma na cara que é de graça 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 A parada é tipo, eu vou sonar por lado, direto e esquerdo e atirar Pode chamar Pode pedir o Lula pra ser banida aí ó Pô, já tá chegando pra matar o Lula aí Ah, mano agora já Já fonteu de novo É, Diogo, você falou mal de mim Ô Coringa, cê chegou a ver a placa da bala? Você falou mal de mim? Faca, cê quer faca? Demorou, tiozão A faca é a seguinte mano Eu vou te ensinar, cheguei pra cê ver como é que é Ah A facada essa tem que, ó Tem que saber Tem que saber Tem que saber Tem que saber Ah lá vem outro ator de graça Toma, toma, toma Errou, tomou Eu quero pegar esse cara aí da Arena 7 aí Eu vou meter uma bala na testa dele agora Ô louco Ô louco Pode vim aqui, cê nem vai conseguir chegar na Arena 1 Ixi, ixi Cê não vai nem clicar, cê diga Vai de rala, vai de rala, cê diga Ô DZR, ô DZR, vai na faca DZR Nata já foi já, tá já foi Que isso mano, eu te acertei fi Cê não morri por quê? Não, não, não A Arena nem chegou na sua arena A Arena 1 é nóis A Arena 1 é nóis porra Cara, tomou um tiraço Nada mudou Arena 1 é o setor Cê só tá na Arena 1 que cê foi o primeiro a entrar, tiozão É nóis tonhão de novo, é nóis tonhão E aí, quem primeiro a entrar, parça Bala, consegue? Pô, louco aí, louco sabe Tô na Arena 1 porque eu sou bom, parça Cê tá aí porque cê nasceu aí, mano Que nasceu aí, parça Pergunta os menores, já cheguei na Arena 9, parça Tô tentando com o que eu tava Ué, pergunta os caras aí, ué Pô, Diogon joga o filho, Diogon joga o filho Tava na Arena 9, tomando só Toma a bola pros... 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 Diogon já a terceira partida que ele tá na Arena 1 Uiii E aí, perito Me fala como é que foi essa balaça Quê? Quê? Ah, que mentira Tirei a mira bem na hora, velho Ah, como que não morreu, Di91 Cagou em mim Moleque é otário Tô chegando na sua Arena aí já, hein, ô Primeirinho Vem então, mano Tô chegando aí, eu fiz a Arena 7 aí, né Então, mano, tô chegando aí Não vou chegar aí Aí, mano O cara tá usando estratégia que não pode, mano O Lula é bom, viu O Lula vai tá só escondido O cara tá pulando pegando informação Olha, colou o Lula Jogar meu patinho Chegar na Arena É uma bala só Precisa ir mais do que a gente Pelo amor de Deus Eu vou na faca, Tonho Eu vou na faca, Tonho Você não sai daqui, mano Ai, que gosto dos caras pra você tapa Esse mapa favorece muito os loop De novo, hein De novo, hein, ó Ah, não, mano O cara tá humilhando na faca Que isso Ai, Tiozão Falando O cara é o... Me inspira um letra da Arena 4 Eu quero pegar a Arena 1 aí Que é muito easy chegar aí Eu quero pegar a sua irmã Que isso Que legal tem três pés Ui A balita na carita Ah, mas é o que eu gosto, velho É o que é bom Mulher é bom assim Imagina com uma terceira perna Como eu? Como assim, mano? Não sou mulher não, Tiozão Como Como Mas isso aí você não pode falar não, mano Tem criança de 18 anos aqui Tiozão Falando Aí Falando Há! Deserte tá cantando Deserte canta agora? Tá sim filho Já tá aqui cantando Na atualização ela canta agora? Sim, tá assim Cabecita Cabecita Entendeu? Mas tem que acertar a bola né Aí não Vou fazer RP, rapaziada Toma aí, ó Toma, tio Que balaça Foca no RP, rapaziada Morreu, fica chico, beleza? Morreu, fica quieto É, tem que forçar o RP, né, rapaziada O morto não fala Ó, morto não fala O morto não fala Morre pra isso Ah, vocês vão tomar ban, mano O morto não pode falar O morto não fala assim, mano, tá vendo? Ah, mano, foi humilhado Esse lula é um mongoloide, cara Toma 73 toda hora e não morre Aí, mano Isso aí, tudo errado Isso aí, mano, tudo errado Quem foi falando de mim aí? Eu tô na pistola, o cara tá na K Vamos seguir a regra aí, mano Eu falei mesmo Eu tô na arena 5, fi Eu tô na arena 3 Eu só fiquei na arena 7, 8, 9 Tá, os caras também humilhou O forçado tem um lula, o desgraçado Quem ficou falando de mim aí? Que eu tô na arena 6 Pega Eu, eu, eu falei Ô, louco, ô, louco Pode deixar? E daí, o que eu falei? Calma, louco, vem x1 então X1, o que? X1, o que? Eu fui na arena 12 Até arena 5 Alguma morte só Ih, gaguejou Cala a boca, cara Os caras ficam tomando Os caras me matam mó louco, meu Os caras me matam até de parede Não tem como defiar aqui Eu só falo que ele tava 21, 27 Ele tá 23, 27 Tô louco Chama x1 aí então Já que cê é o par, velho Quem que é o cara aí que fala Que é par, eu vou chamar E até agora não chegou nem na caixa Olha Essa puxada que não pega Só dá uma pa... Só negócio é desertivo, mano Não morre, não? Eu sou horroroso, mas você não chega aí na arena 2, né? Falou que cê nasceu na arena 2 E não sai daí mais Os caras jogam... Uh, uh, uh Tá, 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 tá na air Não sai de fora Não de eagle, porra Pistol é eagle Troca na eagle Só tap O jogo de tech 9 Só de rádio Mas aí que tá, cara Tech 9 é uma arma que não é muito boa Toma do seu Ah, maluco, é maluco Ah, maluco, varado, vai Gostou da varadinha de eagle, parça? Cê cagou, mano Eagle, eagle canta, toma Olha a ponta dessa arma aí, tá vendo? Acabou Não, vem começar agora, calma Show way, show way Vai começar agora Agora sim, agora é GG Meu Deus, mano, cala a boca Que isso, ixi Começaram a zoar aí, mano Meu ping de 11, minha Nesca é fudida Tá certo Tá com loss, fi Paleta de loss Por que que adianta ter ping de 11? Você tá com loss Eu tô jogando loss É, mano, eu sou humilhado Com os caras ruins demais, véi Ô, louco, ô, louco Sei bem como é Mas se você morre pros caras ruins Tu não é ruim e pior que o cara, não? Não, é porque eles cagam, parça Tosca, cagou nesse brinco, não? Não, o cara vai atirando assim, ó Vem na faca Não é que os caras é boi, é que os caras acabam Ele vai te acertar com a bala É, isso mesmo, cara, vai Ah, mas olha pro carinho na faca, que lixo Começa a mandar bagulho de desafio, não, retardado mental É, Vitor, é sim, cara Você vai de AK e você toma uma baleta Cala a boca, mano, você é horrível, Tonho Cala a boca aí, ô, Bolsonaro Cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca Cala a boca Bolsonaro, zero, dois Cala o louco de vocês dois Cala a lixo Que isso, mano Cara, vou te falar uma coisa Quando eu vou fazer foda a tiro de AWP Você tem que ficar em pé, mano Se você der tiro de AWP agachado, eu não vou te acertar, velho Porque você é lixo Não é que é só lixo, mano O negócio é que você tem que deixar eu te matar Igual esse cara aí, tá vendo? Ele pulou E tomou uma bala que ele nem sabe como Também não, porque você é ruim Cala a boca Eu não falei, velho Porque a balita sai da arma que sai da atirada Ah, vai tomar não seus cor Eu na arena que eu tô, cara Eu sou a arena não Tô fazendo isso aqui, mano Espere, seu filho da puta Onde é HP? 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 Eu não vou pra debate Eu tô com força de cocô Tá ok? A galera ainda está mais mongolótico, não sei o que Sai fora Nossa, gente, eu tô com foda Cara, tu achou que era da hora, né, Menor? Quer outra? Tu achando assim, Menor? E aí, o que você tem a ver com isso? Tu falou que você não bota Cala a boca E eu sou bota melhor que você? Eu tô vendo aí, você é level 2 2,19 quase Level 2, que quase não consegue do global, tá? Cala a boca Ô louco, ô louco Ô louco Ô louco Ele é só um boss que você que tem gente boa e fica na arena 1, né? Ô louco Ô louco Não é o freg do droco Nem faz isso eu tenho seu bot Ui que pau Ô louco 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 Primeiro level que você pega na GC é 10, mano Ô louco Ô louco Não, eu não peguei 10, pai Filho da polícia Que mentira Que spray de mobile que eu te dei, parça Eu também levo Eu escolhava se você não deixava não, mano Mostrava pra ele a minha estilo Mostrava, ó, eu sou o global Não, 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 não Ah, vai calma no cu Vai se fuder, mano Esse moleque tá cheatando esse RN O cara que fala que leva 17 A gente vai ficar pra levar mais baixo Ô louco Eu mostraria pra ele como é que é ouro da barra Ô louco Eu tirava prit Ô louco O cara leva 17, pai Que aí pra ele tá uma bala pra... Eu gostava Você tá na arena 7? Você quer discutir comigo, cara? Quer que eu cheguei? Quer que eu cheguei? Quer que eu cheguei? Quer que eu cheguei? Só falar que eu cheguei Ô louco Agora desafiou Quer que eu cheguei? Ô louco Eu ia... Vamos ver então se chegarem na 1 E chegarem na 1 E ganhar no forçaque Ah, não Se fizer isso eu dou um skin Se ganhar forçaque no meu cu, velho Não, isso aí ele faz todo dia Mas se fizer isso aí eu dou um skin, mano É verdade, é verdade Só por isso que eu vou ter É verdade Só por isso que eu vou ter É verdade É verdade Só isso que eu digo Aqui tá chitado É, tô usando Vai ganhar esse moleque Sem falar com o cara chita Você anda aqui de réu e não é, velho Ô parça, ô parça Esse RMLB é um lixo, mano Esse moleque é um merda Coringa, cê tomou-lhe uma bala aqui Minha mãe Beleza, mas cê é level 2 Ô louco Ô louco, parça Nossa, que mal Level 2, mano Até minha prima faz mais, velho Ai, eu errei espre... Ai, baleta Mano, isso é muito ruim, moleque Para com essa corte Nossa, eu sou level 0, cala a boca Cara, eu sei que eu tô na Arena 2 Que deserto, igual, mano Quero ver quem é melhor que eu Eu sou level 0 Ô louco, outro cara Eu prefiro ser level 0 do que level 2 Ô louco É verdade O level 0 tem desculpa, né? Não que eu esteja lá no set Caralho Caralho É, Jack Stupulation O Jack é estupassione Rapaziada, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês aí É... Não tem como vocês usarem o cartão de vocês e me dar uma... Não, não tem como Não tem como Dá um mildo, eu não um mildo Fazer o quê? Usar o cartão de vocês e me dar uma premio aí, meu Ai, cê tomou Eu não tenho nada Vai tomar no cu, hein Vê essa arma de Mongoloide no seu cu, moleque Jogando com a arma de Mongoloide aí, ó Que não tem record O cara do carro de arma aqui não tem record Faer o meu médico Feminine Friend rapaziada Faer o meu médico Faer o meu médico Faer o meu médico E 15, 15, 15 Você tá com mal de contas Feliz já, como que cê me acertou? Cadê o cara que falou que ia subir, mano? O Bolsonaro só tá caindo o que que é isso vai não morre não um trecho de deserto o cara joga cravado tem um mongoloide nada não só choro de novo mano o lobo joguera vai deixar toma na scope e joga cravado ele se não fosse lag no escope o que passa no escope no escope com a mira cravada não sei se a mira é no escope é que a mira no meio do zóio falando que foi no escope o que que ta acontecendo aí diói que cê ta puto mano o cara ta lagado mano ah cê ta mal lagado oh hell nossa senhora que bala hello o cara pulo e fica 7 segundos no ar e depois volta cê viu que bala cê viu que bala cê viu que bala ah não 78 que bala que eu dei que nem sabia ai que bala que eu dei que ela ta com a internet de 2k eu to com um que que adianta ter internet de não ter braço pica na boca eu to com trinta de pingue e fica chorando o lobo ta com trinta de pingue e fica chorando ai agora cê ta zoando o pessoal que não tem braço é isso mesmo então agora cê ta discriminando os outros adianta ter internet de não ter braço não adianta ai cê ta discriminando o firmezinha então firmezinha é level 19 e ai e ai então o que cê ta falando não faz sentido o braço que eu falo é de sentido matar se eu animo não não cê ta falando braço e braço firmezinha jogando com o pé joga mais que você ô louco ai viu firmezinha jogando com a bunda como mais você irmão ó agora eu mereço morrer mano errei 7 tiros de deserto ainda não quero que eles ganharem já que ele falou que eu to lagado com trinta de pingue eu acho que é lagado mas beleza trinta de pingue não adianta em nada não você tem que me falar o seu choque loja ai vixi ai você fala que você fiquei 7 segundos no ar gaguejou é porque não ta sem moral gaguejou gaguejou ta sem moral ele cara ele bota o torrent pra baixar na hora que ele vai jogar ta ligado só pra ter vantagem quem que a gente ta cheatando pode quicar o bolsonaro tá bom que você me viu ali dentro e o bolsonaro cheatado pode cair pode cair pode cair mano eu escondi dentro do banheiro o cara varão ele ta chorando na arena 11 pro nível 2 velho ta cheatando pro nível 2 sai fora moleque varando até parede ta na arena 11 chorando pro nível 2 caralho você vai ver vai chegar na arena 1 loco loco moleque ta varando até parede você é louco ai o que ai eu ai eu o cara ta cheatando o cara ta cheatando o cara TOMO o cara ta cheatando do income acho que esse é o cara temoras e outras dormir temoras e outra ца é temoras e as são その que temoras temoras então